O objetivo do time 1 é, a gente migrou um pouco dos objetivos que tínhamos do treinamento e então a gente está meio que focando no dia de hoje, no atualizado, nos dias aqui. Mas é, aprender a metodologia para liderar a transformação e potencializar a performance para as pessoas nos processos. Perfeito. O processo de direção foi entender um pouquinho o objetivo de cada uma e tentar traduzir no que a gente quer levar para os times, como muitas aqui são de cultura organizacional, como que evolui a cultura da organização através desse conhecimento de liderança de pessoas. O objetivo do treinamento, em geral, é esse aqui, melhorar o mundo do trabalho. Como que eu digo a 6 se relaciona com isso? Total. E aí é legítimo mesmo, ao passo que você potencializa o aprendizado das pessoas, uma metodologia que facilita o seu trabalho, e o trabalho vem através de processos ainda, dentro de organizações mais formais, você está ajudando ela a trabalhar melhor, a melhorar o mundo do trabalho. Para se sentir mais pleno, mais... Eu acho que o passo que você melhora muito os processos, você ajuda a pessoa a ter tempo para... Obrigado, obrigado. Você está melhorando o mundo do trabalho, melhorando as pessoas, você melhora o mundo do trabalho. Com certeza. Na verdade, a empresa é uma sociedade de miniatura. Você melhorando esse mundo do trabalho, a capacitação, você está expandindo isso para os lados, e o que você não quer. Isso que tem óvido. Gente... A entretocking! Aêêê! Último dois! Vamos lá! Agora que vocês já sabem do vídeo igual que vocês... Laura, a pessoa lá... Isso. Aqui ó... Melhorar o mundo daquela época. O trampo também. Para dar isso de tampo. Eu lendo o nosso grupo então... Eu compartilhei o nosso... Vamos sofrer esse petobrar com esse rapaz ambiental. A gente tem tudo em comum com o aprendizado. O que a gente achou mais interessante com o aprendizado é a base, é que a gente quer implementar isso para habilitar comportamentos positivos, para a conexão, transformações de qualquer ordem. Agio, digital, organizacional. Então, a gente, este aprendizado tem um propósito de habilitar bons comportamentos. Uma mentalidade mais favorável que a gente quer fazer. Número 3? Uh! Uh! Eu tenho que tirar agora a seta, né? Não, todos somos RH. Não, pessoas, deve só pôr RH aqui na casa. Ah, eu entrei aqui em time, coffee break e parei. Bom, o objetivo do grupo é aprender novas técnicas, expandir conhecimento e a troca de experiências. O primeiro objetivo que é aprender técnicas, todo mundo tem, já tinha, e os demais objetivos a gente foi alinhando. E como isso se relaciona com melhorar o ambiente de trabalho, sempre aprendendo, a gente vai se desenvolver cada vez mais. Então, principalmente vocês de RH. Eu estou aqui, como falei, para mim, está sendo praticamente toda novidade. Pilar, lembra que a gente está na época de começar o orçamento de 2021. Olha, galera, estou aí, estou na pista, estou na pista. A gente só queria aprender, não era muito complexo. Se eu aprender um pouquinho, já estou... É isso, não sei, aquele outro passa muito, gente... Vamos ver um pequeno...